Eu quero, de início, agradecer ao Sebrae e ao Banco Central pela oportunidade, fazer aqui também uma alusão aos componentes do dispositivo e, de modo especial, aos dirigentes e executivos do Sistema Financeiro Cooperativo que aqui estão e também aqueles que nos acompanham pelo canal cooperativo. Bom, em dez minutos não dá para trabalhar senão palavras-chave, que podem levar a grandes ideias, quem sabe na continuidade a gente, no debate, pode desenvolvê-las melhor. De qualquer forma, construímos um roteiro e começo com a proposta, com a provocação, dando conta de que o cooperativo financeiro pode ser a solução autogestionária para levar os produtos e serviços financeiros aos micro e pequenos empreendedores. Eu falo isso porque é uma entidade gerida pelos próprios usuários dessa solução. É como se eu dissesse que nós poderíamos, nesse campo, agregar mais uma atividade no cotidiano desse tipo de empreendedores. Mas, para que a cooperativa realmente faça diferença nesse meio ou em qualquer meio, ela tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro, ela tem que se posicionar como principal instituição financeira dos seus associados. Não tem sentido de a cooperativa ser apenas mais um elemento de acesso, ao lado de outras soluções que tem no mercado. A cooperativa tem que ser a principal instituição financeira do seu dono. Para isso, precisa portfólio completo de produtos e serviços, como, por sinal, pressupõe o artigo 2º da Lei Complementar 130, instrumento pelo qual nós lutamos durante bons anos na companhia do SEBRAE e do Banco Central, como todos sabemos. Sem eficiência operacional também não tem como oferecer serviços de qualidade a custos competitivos. Nós precisamos nos preocupar, começando pelas nossas estruturações internas, intrasistêmicas e também aproveitando oportunidades de convívio intersistêmico. O uso intensivo de tecnologia de ponta, nós vimos aqui vários depoimentos, quer dizer, como é que nós vamos trazer para dentro, por exemplo, para a infraestrutura, a nova estrutura de dispositivos móveis para os nossos associados, se nós não temos disponibilidade de tecnologia. Então, é absolutamente fundamental que as cooperativas estejam ao lado das instituições convencionais de mercado e possam prover as soluções que os usuários demandam. O aumento do número de canais de atendimento, eu me refiro aqui tanto a canais físicos como remotos, a presença efetiva também nos centros urbanos, a estatística que nós temos que 80% da nossa carteira de crédito ainda está situada nas pequenas comunidades, nós temos apenas 20% do quantitativo das operações nos médios e grandes centros urbanos, portanto, nós temos que ter uma atuação mais efetiva. Sem isso, nós não saímos dos 2% ou 3% de participação no sistema financeiro nacional. E, por fim, precisamos imaginar entidades regionais fortes cuja atuação faça efetivamente diferença na comunidade. Não pode ser apenas mais um instrumento, como eu falei já no início. Eu gosto muito de utilizar esta figura, aliás, muito se falou ontem na abertura em virtuosismo, nesse nosso campo de atuação dos agentes financeiros, e também isso se aplica ao cooperativismo. E o que eu estou querendo trazer é mais ou menos o seguinte, se a pessoa resolver fazer a sua poupança na cooperativa financeira, ele tem a certeza de que os recursos, seja pela vocação do cooperativismo, seja por disposição legal ou estatutária, são alocados na própria região onde são poupados. A cooperativa não pode aplicar fora daquela região. Aliás, além de aplicar os recursos ali poupados, as cooperativas, muitas vezes, são na sua quase totalidade, ainda trazem recursos de fora que não são empregados pelo sistema bancário convencional, enfim, por não ter estrutura voltada para atividades específicas, como, por exemplo, o crédito rural. Então, além de reinvestir o recurso da própria comunidade, ainda traz recursos de fora. Bom, recurso alocado na região significa geração de renda e emprego, que leva, por sua vez, a consumo, que leva ao aumento do faturamento das micro e pequenas empresas que estão nessas comunidades. E isso significa mais geração de recursos para o poder público, que, por sua vez, pode investir em projetos de infraestrutura e em projetos sociais. Esse conjunto de ações gera novas riquezas, que, ao final e ao cabo, assegura o aumento da capacidade produtiva e a saúde financeira das pessoas físicas e jurídicas daquela localidade. E, por fim, aí a convicção, talvez respondendo a tua pergunta de ontem, no final, no final, esse conjunto de ações, esse posicionamento, esse virtuosismo, leva ao aumento da qualidade de vida nessas comunidades, tenho toda a certeza. Não só em relação a quem é cooperado, mas em relação a todas as outras pessoas que habitam ou que atuam nessas comunidades onde tem presença do cooperativismo financeiro. Por que as taxas dos empréstimos e, enfim, a remuneração de aplicações financeiras ou tarifas pela prestação de serviços podem ser mais atrativas ou podem ser atrativas em cooperativas de queda? Primeiro, ela não tem fins lucrativos. Ou seja, não tem sentido aplicar uma margem de contribuição muito grande porque a lei determina o retorno, no final do exercício, proporcionalmente aos valores pagos ou que o associado deixou de receber na aplicação financeira quando a remuneração é menor. Então, como o dono e o usuário são as mesmas pessoas, não tem sentido em falar em lucro. Não precisa nem a lei dizer, a lei fala que as cooperativas não têm objetivo de lucro, mas é da essência, é da natureza. Tratamento tributário diferenciado, que não é privilégio, é prerrogativo em função do tipo societário. Nós sabemos que os impostos diretos representam 22% do spread bancário, essa é uma conta por alto que se faz no mercado, as cooperativas não estão sujeitas a esse tipo de contribuição. Por hora, tem isenção de compulsório porque a base do depósito, ela não chegou em volume tal que faz diferença, enfim, que possa ser controlado pelo Banco Central. A inadimplência é menor porque tem aí uma relação de proximidade, um conhecimento muito grande entre a cooperativa e seu usuário ou seu dono. E se for aproveitado, evidentemente, adequadamente a organização sistêmica para gerar ganho de escala, economia de escopo e também as possibilidades de aproximação entre os diferentes subsistemas que nós temos ainda entre nós atuando. Eu falo ainda porque nós todos nutrimos uma convicção, quem sabe um desejo, salvando, de no futuro nós termos um verdadeiro sistema financeiro cooperativo, como aliás pressupõe o preâmbulo da Lei Complementar 130, que para mim é o mais importante dispositivo da legislação brasileira hoje, fala, fica criado o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Vamos criar, está aí um desafio muito grande para os atores, para os protagonistas, para as lideranças, enfim, para todos nós. Os efeitos reais da prática cooperativa, com a permissão dos companheiros de São Miguel, eu estou trazendo aqui uma conta que demonstra como a cooperativa faz diferença na prática. Esses números que os senhores estão vendo, dão conta de que em um ano, 35 mil associados pouparam em média, cada um, por trabalhar na cooperativa e nem em outra instituição financeira, 800 reais. Isso é a realidade de uma cooperativa que poderia, evidentemente, estender para outras iniciativas semelhantes. Mas isso é algo concreto, essa é a diferença. Opera mais barato, o mais caro, enfim, os números estão aí e podem, evidentemente, ser conferidos. São 27 milhões para 35 mil associados, a diferença de operar com instituição financeira cooperativa ou outra instituição de mercado. Bom, razões para as cooperativas trabalhar com pequeno negócio. Primeiro, a importância das MPS é cada vez maior para as comunidades do país, notadamente em um cenário de instabilidade internacional, como nós todos sabemos. Quer dizer, quanto menor a dependência que nós temos de mercados externos, tanto melhor, principalmente em momentos como esse. E quem é que salva a pátria? Quem é que gera emprego? Micro e pequenas empresas e tendo lado o agronegócio, que são duas iniciativas que estão dando conta do recado, fundamentalmente. A rentabilidade que a micro e pequena empresa oferece, nós todos sabemos, não é um favor, o relacionamento aí é comercial, embora diferenciado, mas a micro e pequena empresa, ela gera rentabilidade. Tem a diversificação da carteira, tem múltiplos negócios, como foi feito, como foi mencionado aqui, quer dizer, é depósito, é empréstimo, é seguro, enfim, são todas as atividades que podem ser acessadas ou demandadas pelo pequeno negócio. O mercado ainda é pouco explorado, nós todos sabemos. No cooperativismo financeiro, as micro e pequenas empresas representam não mais do que 10% do quadro social. Está certo que nós começamos a operar com esse público. Apenas mais recentemente, eu me refiro aqui, me reporto, a metade dos anos 2000, quando a legislação, a regulamentação permitiu que nós pudéssemos trazer esse público para dentro. Então, enfim, nós temos que nos aproximar mais desse público. A rápida expansão das MPS, pela razão que eu já falei, quer dizer, a economia doméstica favorece o desenvolvimento desse tipo de organização. E temos uma convergência de propósitos, cooperativismo e pequeno negócio, que está fundamentalmente no seguinte, são empreendimentos comunitários, regionais, locais, são de proximidade e atuam sob o impulso da filosofia associativista, porque as micro e pequenas empresas têm suas entidades associativas e tal, que orientam o seu negócio. Tem um SEBRA aí que também apoia. Quer dizer, são alguns pontos de ligação, de proximidade que nós temos, o que tem os dois agentes. Desafios e oportunidades. Primeiro, aprimoramento do diálogo. As cooperativas têm que se apresentar melhor. A nossa comunicação é falha. É falha. Nós temos que nos comunicar melhor com o público em geral e também especificamente aqui com o Pequeno Negócio. E os representantes do Pequeno Negócio têm que se envolver mais. Não basta ser um usuário, um mero cliente. Tem que ser um usuário dono e fazer parte da gestão, assumir compromisso com a gestão da cooperativa, porque senão não vai funcionar. Então, de um lado a cooperativa agindo e de outro o pequeno empreendedor participando, gerindo, aconselhando aí os executivos. Temos também uma oportunidade de aprimoramento no nosso portfólio de soluções. Eu aqui, eu dou destaque ao cartão BNDES, que é uma forma fácil, rápida de chegar ao crédito pelo pequeno negócio. O cooperativismo financeiro, apenas a sexta instituição financeira autorizada a operar cartão BNDES. E aqui eu queria dar um exemplo de como nós tratamos diferentemente a nossa solução BNDES do mercado. Há poucos dias, a nossa bandeira, aliás, é preciso mencionar aqui, a Cabal, que está representada pelo seu diretor, Marcos Vinícius, é apenas a terceira bandeira autorizada operar cartão BNDES, depois a Mastercard e da Visa. Mas eu quero dar um exemplo de como funciona isso no cooperativismo. Alguns dias, agora faz umas duas semanas, foi feita uma compra por um associado nosso de 410 mil reais. O senhor sabe que, utilizando o cartão, tem a taxa de retenção, taxa de intercâmbio. No mercado se pratica, usualmente, entre 2% e 2,5%. Ou seja, se formos utilizar a prática normal, essa operação geraria uma retenção contra o vendedor de mais ou menos 10 mil reais. 2,5 sobre 400 mil dá 10 mil reais. Só que nós estipulamos para dentro do Cicobi o valor máximo de retenção de mil reais. Ou seja, qualquer compra acima de 50 mil reais custa para o vendedor apenas 1 mil reais. Apenas nessa conta a diferença é de 9 mil reais. É assim como nós tratamos, por quê? Porque as cooperativas não visam o lucro, não tem sentido. Quem paga a conta é o associado, depois tem que devolver para ele. Então, enfim, mas temos a oportunidade de expandir a nossa atuação também com esse instrumento. A gestão da adquirência nos meios de pagamento, é algo muito comentado aqui, nós queremos sim e deveremos proximamente fazer parte desse mercado, queremos assumir o nosso relacionamento, queremos conduzir o relacionamento com o nosso público do pequeno negócio. O microcreto descomplicado é um projeto, não é, presidente Salvino? Que mereceu no Cicobi, pelo menos, a prioridade absoluta por ano de 2014, tem recursos financeiros e de pessoas já separados para nós enfrentarmos de vez esse desafio. Nós vamos entregar uma solução realmente eficaz, eficiente, de baixo custo no campo do microcreto. E, por fim, como nós estamos preparados na área financeira, nós temos condições, sim, de prestar consultoria aos donos, aos proprietários do pequeno negócio. Acho que é isso que está faltando muito no sistema financeiro, de modo geral. Evidentemente que também, embora a legislação não seja já muito generosa, nós sempre temos oportunidade de avançar. E, nesse particular, o que nós queremos e pedimos? Até para cumprir a Constituição, que advoga, sugere a livre concorrência, a livre competição. Nós queremos ter acesso direto a recursos do FAT e dos fundos funcionais. Hoje nós temos uma reserva de mercado, isso é uma coisa absolutamente incompreensível, no início do século XXI. Quer dizer, só esse e aquele banco podem distribuir recursos oficiais. Que negócio é esse? A sociedade paga essa conta. Quem é que contribui? Isso é bom para a sociedade, isso é bom para o interesse público. Nós queremos ter o direito, queremos ver a Constituição cumprida e queremos ver cumprido o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei Complementar 130, que nos autoriza a distribuir recursos oficiais. E, por fim, o pequeno negócio, o cooperativismo, constitui sempre um compromisso ininterrupto com o desenvolvimento do país, como, aliás, sugere o artigo 192 da Constituição Federal. Os senhores todos sabem que, em épocas de crise, eu me refiro aí, final de 2008, 2009, 2010, a carteira de decreto, Ailton, do cooperativismo financeiro, tirando os bancos públicos, cresceu muito, mas muito mais que a carteira de decreto dos demais agentes. E isso não é só no Brasil. E também não estou falando que isso é demérito da A ou B. Estou falando que isso é mérito apenas do sistema financeiro cooperativo. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Aliás, falando nos Estados Unidos, de 2008 a 2012, quebraram 589 instituições financeiras. O senhor sabe em quantos foram cooperativas de decreto? Quanto que as cooperativas representaram nesse percentual? Apenas 21%. Apenas 79% das instituições que fecharam as suas portas não foram cooperativas de decreto de 2008 a 2012. Dados, Ailton, divulgados naquele nosso evento, não é? É que tu não me deixou em saia justa ali? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Entendeu? Estou brincando. Mas, enfim, temos aí uma oportunidade permanente de desenvolvimento. Só duas lâminas finais. Isso aqui é um quadro que, de um lado, nos dá um alento. Quando nós olharmos comparativamente o crescimento do sistema financeiro nacional e do sistema financeiro cooperativo. Você vê, por exemplo, que o patrimônio líquido cresceu 20% contra 1,2%. Os depósitos cresceram 15% contra 3,6%. Operações de crédito cresceram 5 pontos percentuais mais. Sempre referindo aqui a questão do ativismo forte dos bancos públicos. Os ativos cresceram, enfim. Até a receita com prestação de serviços. Isso é uma notícia positiva, não é? Agora, o que preocupa? Vejam, o resultado talvez não preocupe tanto. Nós temos que gerar excedente, mas é bem inferior ao sistema bancário convencional. Mas as nossas despesas administrativas aumentaram quase o dobro das despesas do sistema bancário convencional. E nós contratamos 23% a mais de colaboradores do que os bancos. Que, aliás, de alguma forma até cortaram alguns postos de trabalho. Essa última lâmina. Eu estou aqui, eu quero apenas demonstrar a participação de mercado da micro e pequena empresa nos bancos cooperativos fora do Brasil. Especialmente, vocês podem ver que tem aí um exemplo muito bacana da Argentina. 61% da carteira de crédito do Banco Cooperativo Argentino é representada por empréstimos concedidos ao pequeno negócio. Canadá, 27%. França, 37%. Itália, 26%. No Brasil, a nossa conta, eu falava ontem com os colegas do Cicredi, a conta do Cicobre e do Cicredi é muito próxima. Embora as MPS representem 10 ou alguma coisa do quadro social, pelo volume, pelo ticket médio ser maior, representam já mais de 20% da carteira de crédito. E é isso, pedindo escusas aí por extrapolar um pouco o tempo. Muito obrigado. Obrigado, Enio. Obrigado, Enio. Obrigado, Enio. Legenda Adriana Zanotto